Agora eu estou arrasada, Suela. Sabe, hein? Deve estar lá dentro, sabe? Marco deve estar lá dentro, deve estar fazendo comida com ela, que ele adora fazer a Bela Gil. Ai, para, graça. Pensa em outra coisa. Se distrai. Olha, quer comprar uma unha postiça que chegou? Maravilhosa! Pega a unha e enfia no teu... Olha, Sueli! Me deixa, olha, eu estou nervosa. Não estou conseguindo, sabe? Me distrair, não estou conseguindo. Eu vou lá ver como é que estão essas coisas, sabe, Sueli? Calma! Vai lá fazer o quê? Não deu nem cinco minutos? Relaxa um pouco mais. Porque você não sabe o que é ser mãe, você não sabe quando vai uma pessoa assim... Ah, não sei mesmo. Eu nem quero saber. Olha, quando a Brite nasceu, eu me recordo como se fosse anteonte. Ela saiu assim, eu falei, gente, vem a veterinária. Eu falei, não, é humana. Ai, me dá uma coisa de uma dor, sabe? Não sei como é que é. Ah! Ah! Isso aqui! Ah! Eu cheguei até a me bichar! Ai, gente! Ai, eu estou muito laciada. Eu vou lá dentro ver, eu vou lá. Vai! Tá bom? Dá-lhe certo, Sueli. Ou de casa, a porta abriu. O que foi? É... Tudo bom, dona Nana? Eu quero só saber se tem condição de eu falar com meus filhos, saber se ele está bem... Tá tudo ótimo! Não tá tudo ótimo, gente? Êêêê! Tá ótimo, mãe! Eles estão parecendo até as meninas do coral de Petrópolis. Tá muito lento isso daí. Pronto. Pronto, dona Nana. Já tá, já terminei a louça. Eu faço qualquer coisa pelo meu celular, devolvo. Qualquer coisa. Então, vai lavar o banheiro. O banheiro? O banheiro! Meu Deus, não! O banheiro... Não, não! Eu vou lavar o banheiro! Que fita desgraçada, meu Deus! Ai, meu irmão! Eu não sabia que no programa era assim, não, brother. Tá reclamando? Tô reclamando. Então, vá pro cantinho da tortura! Marraia, não! Eu adoro o cantinho! Então, vai pro cantinho! Vai lá, porra! Cuidado! Vocês não vão fazer nada? Claro que não, né, Marraia? Nossa senhora tá junto! O cantinho! Ô, dona Nana, na humildade, posso lá, então, limpar a laje? Pra laje? Ô, tu vai largar a gente aqui na mão, brother? Eu vou fazer o que é melhor pra geral. Isso, meu filho! O que será? O que será? Vai lá, bochecha! Graça! Graça, mulher! Graça! Graça, mulher! A porta, mulher! Graça! A porta, mulher! Graça! A porta, mulher! Eita, menina! O Pabllo acabou de me contar que o bicho tá pegando lá na tua casa! Ei, que Pabllo, que bicho! Gente, tu é um filho, criatura! Olha, eu disse que a Nana tá aterrorizando, tá barbarizando lá na tua casa! Como é que é? Ó, tá pingando! Caraca, isso é cachoeira, hein? Meu Deus! Aqui! Eu não tô acreditando, não! Meu Deus! Meu Deus, mãe! Meu Deus, mãe! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, mãe! Ai, gente, mãe! Ah, preciosa! Como é que eu sentei meu dinheiro todo porcelanato? Eu murinei toda! Pra quê tanto drama, credo? Nem ficou tão caro assim, mãe! Para de exagerar! Tá aqui, agotei... Nossa, fiquei com a boca seca depois desse drama todo. Nossa, com certeza! Olha... Desculpa, Camila. Não ficou tão caro o orçamento, gata. Ah, é? Eu vou cortar todos os benefícios e regalias. Que regalias? Ai! O que é isso? Vocês deram festinha na casa? Eu não sabia que a festinha LZ... Dava tanto lixo, não! Caraca, antes fosse festinha, brora! Festa do cabide, que eu ia ficar no guarda-volume só guardando o volume de 300ml pra cima, sacou? Ah, é? Não, o pior fui eu que tive que entrar no armário e percebi que eu perdi todas as minhas leggings! Essa chuva foi horrível pra mim! Tá! Tá bom! Não tem problema não! Eu vou ligar pro Cráudio e vou pedir pra ele fazer um closet pra mim! Gente, para com isso, Cardi, que a gente tem que agradecer de estar no inteiro! Verdade, olha... Depende de quem tem que ter, porque você tá faltando uma peça, né? Aliás, tu se prepara, que quando tu entrar em casa, tu vai ver o que tá faltando! O que? Na minha casa faltou alguma coisa? Calma, tem que ser forte! Ai, meu Deus! Calma, mãe! Calma, mãe! Ai, meu Deus! Calma, mãe! Calma, mãe! Calma, mãe! Coragem, coragem! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus! Gente... Ai, meu Deus! Meu tapete perda, meu Deus! Foi o que sobrou, mãe! Só um fiapo! Esse é o fiapo mais caro, meu Deus! Mas não tem chuva que vai me abater, não! Eu tô preparada! Não é tempestade que vai abater essa mulher! Aqui o couro come! Gente, que maravilhosa! Ainda bem que a senhora tá toda espiritualizada! Porque, assim, o pior a gente deixou pro final! Tem pior! Tem! Pior que tem! Os eletrodomésticos! Perda total, Bruno! Ai, vou desmaiar! Calma, calma! Deixa eu agitar aqui, vai! Ah, não! Tá sem sofá! Aqui, aqui, vai! Foi! Cuidado! Ai, vou desmaiar! Mãe! 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 Olha eu! Meu Deus! Sempre mágica! Força, mulher! Força! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito! Eu acabei de ter um pesadelo que eu perdi as minhas coisas mais preciosas! Que lindo você falar isso, mami! A gente tá aqui! É! Eu não tô falando de vocês falando dos eletrodomésticos! Gente! Meu Deus! Meu Deus! É geladeira! Meu Deus! Meu Deus! Ela tá quentinha! Meu Deus! Assim, pra ela virar faz frio, ela tá desgelando! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mas o bom é que a senhora foi espiritualizada e disse que o importante é a gente não se apegar aos bens materiais, né? Pois... Gente do céu, tá dizendo aqui imposto de renda devido! Mãe, tu não declarou tudo que tu tinha! Que bom, porque agora não tem nada! Caraca, meu irmão! Vão suspender seu CPF, brother! Deixa suspender! Eu queria suspender meus peitos! Até hoje eu não suspendi! Meus peitos estão pra hora da morte! Meus peitos estão caindo! Que tal coisa horrorosa! Mãe do céu! Oiê! Abre, mãe! Tira a chave, mãe! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Não queriam vencer em paz? Eu só não queria vencer em paz! Mãe, né, mãe? Ela está morta? Não! Acho que não! Ela estava de hora a ver se... Pera, amor de Deus! Me ajuda a se ajudar, mulher! Ela vem buscando! Ai, meu Deus! Como ela está pesada! Ai, mãe! Coisinha do céu! Calma! Calma, querida! Eu me joalei aqui! Senta aqui! Sozinha, por favor! Meu Deus do céu! Isso foi tiro? Que tiro foi esse? Viada! Querido, você acabou de sair da prisão e já está devendo? Não, pô! Só estou curioso mesmo! O que aconteceu? Ai, meu Deus! Minha mãe! A mamãe não, Pabllo! O que houve com a mamãe? Eu vou falar com você! Não! Estou muito confusa! A mamãe foi no banheiro, tem um vazamento! Ela escorregou, caiu, bateu a cabeça! Mamãe bateu a cabeça? Bateu! Pensei que fosse alguma coisa séria, cara! Que isso, Pabllo? Pabllo! A nossa mãe está desmaiada e você vai logo... Quem vai ser insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre! Hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso! Muita! Muita! Muita, ela vai ter medo! Ah, para, Maicon! Para que eu vou ir! Faz alguma coisa! Não, não! Acabaram algo com isso! Um tempo todo! Ai! Ah! Estamos aqui hoje, tribochando! Jogaram água nela! Jogaram... Mãe? O que é isso, mãe? Mas é? Fala, mãe! O que que é hoje? Não está sentindo nada? Nada! Graças a Deus! Não, foi um tempinho de nada! Mas foi até bom! Ai! Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda! Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda? Não tenho necessidade de mentir, não, filha! Bem, já vimos que a senhora já está boa, né? Está só porque... É, está boa! Está boa! Está boa! Ai, meu Deus! Então, vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro! Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos lá! Isso! Vazamento! Do banheiro! Vazamento? Mãe, esqueceu que tem um vazamento aí dentro? Ah, não! Falei com o gineco! Graças a Deus, não deu nada! Graças a Deus! Graças a Deus! Mas a gente está falando do vazamento do banheiro, não! Do vazamento aí dentro da senhora! Ô, mãe, a senhora está bem mesmo? Gente, eu estou bem, pelo amor de Deus! Não estou entendendo o que vocês estão querendo... A senhora não lembra mesmo? A cor do vazamento do banheiro! Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça! E aí, depois desse tombo, ficou assim esquisita! Exatamente! Nossa! Então, se fosse um tombo que me deixasse esquisita... O quê? Acidente aéreo? Eu sou mãe! Gente, ela não esquece de ofender a filha! Desculpa, filha! Eu não queria te ofender, não! Eu só queria estabelecer um paralelo real! Não precisa mesmo ir ao médico, mãe! Eu estou muito preocupado com a minha fatur... Mãe! Com a sua saúde, mãe! Eu estou muito preocupado! Gente, eu estou bem, porra! Vocês estão querendo... O que é esse mexe-mexe nesse quadro? Ô, Pabllo! O quê? Que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo! Ah, só se for farinha de trigo cristã! Como assim? Já vem batizada! Para de ficar com essa coisa de... Mexe-mexe-mexe com as mãos, ô... Chiquitita! Porra! Que que é?